E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, eu te peço aí o de sempre, né, irmão? Não tá inscrito no canal ainda? Calma aí, deixa eu baixar aqui e tal. Não tá inscrito no canal ainda, mano? Dá essa moral pra nós aí. Se inscreva, deixa o like, compartilha o nosso trampo aí. Você tá ligado que você ajuda muito aí quando compartilha o nosso trampo. Deixa eu tirar esse pano aqui que tá surto. Depois tem falando um monte aí. Bom, saiu a nova pesquisa da Tafolha para os candidatos a prefeito aqui de São Paulo. O senhor está nessa... Negão, negão, negrão. Não vou me candidatar a nada. Mas se os caras chegassem no senhor... Toda vez eu tenho que falar isso, mano. Não bate na mesa, caralho. Deixa eu mandar um papo reto aqui pro senhor. Certo. Vou mandar um papo reto agora, hein? Retão, pode passar. Pode pá. Se bate num portão lá do nada, lá Bolsonaro. Certo. Bolsonaro, ele bate lá com o Rolex no pulso. E joias no pescoço. Tipo um trapper. Um dente de ouro. E umas joias com cifrão, assim. Um colar com cifrão. Um colar com cifrão, um dente de ouro. Esse negócio de fazer regime tá foda. Olha que braço fino da porra. Faz isso pra você, mano. Olha. Braço fino da caralho. Aí ele bate no portão e fala, negão. Precisamos de você. Precisamos de você pra prefeito. Eu ia falar, meu nome é tchau, filho. Tô fora. Ah, pai, será? Pra prefeito, pai. Vai fora, mano. Se ele bate aqui e troca uma ideia, se ele senta aqui nessa mesa. Mano, bela bosta o Bolsonaro vir aqui trocar ideia. Eu já ouvi isso de dono de partido, mano. Já ouvi isso de dono de partido. Falar assim, bora aí, negão. Eu falo, não. Olha, negão, precisamos do prefeito negro. Ah. Vocês não precisam, não. Já tivemos o pita já, mano. Já tivemos o pita e não foi bom, mano. Tá ligado? Que diga o maluf. Que diga o maluf. Mas, negão, nesse canal você não fala de política. Por que você tá falando de política? Porque você precisa saber, você não mora aqui em São Paulo. É. Primeiro lugar na pesquisa do Datafolha tá o Boulos. Certo. Se eu não me engano, 32%. Segundo lugar tá o Ricardo Nunes, 24%. Terceiro lugar está Tabatamarau, se eu não me engano, com 12%. E Kim Kataguiri é o único que eu lembro que era 8%. Certo? Mas. 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 Como diria o... Mais um vídeo. Não, não, não. Lembrei de outro cara agora, o Cariani. Cariani antigamente falava assim, ó. Mas, 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 mas. Temos um cavalo paraguai. Tem um novo cavalo nesse páreo aí, tá ligado? Você tá correndo pelas beiradas. Quando eu acho que eu já vi tudo. Quando eu acho que eu já vi tudo. Olha isso daqui, meu querido. Olha aqui, ó. Tá ligado? Bluezão, pré-candidato a prefeito de São Paulo 2024. No canal aqui do Yuri Louco. Eu nem conheço o Yuri Louco. E ele tem 700 mil inscritos. Mano, eu tenho que agradecer aqui. Quem deu esse salve aqui foi o... Deixa eu ver aqui, ó. Clipei o nome dele aqui. Ele comentou num dos vídeos. Eu até mandei o print pro Kaique, tá ligado? Cadê aqui? Cadê aqui, ó. Eu tirei o print e mandei pra ele, ó. Procura isso aqui, ó. Aqui, ó. Foi o... SouDeli. Tá ligado? Arroba SouDeli mandou aqui, ó. Caralho, negão. Será que ele é o Deli? Sei lá, mano. Tipo, Sou? SouDeli. SouDuel. Sei lá que porra é essa. Caralho, negão. O senhor tem que reagir à entrevista do pré-candidato a prefeito. De São Paulo. Blueezão. Rachei o bico. Seria monstro. No próximo resenha vocês reagirem. Vamos reagir hoje. No mini resenha, como o pessoal fala, né, mano? No mini resenha. Muito obrigado aí, mano. Botaria no Blueezão? Não. Tá ligado? Falar a verdade desses candidatos, tudo que tá aí, nenhum merece meu voto. Desses que tá aí, eu acho que o Blueezão é o melhor. Nenhum merece meu voto. Tá ligado? Ai, vamos lá. Vamos ver o que o mano vai falar aqui. Porque é só assim pra gente falar de política aqui no Sou Seu Pai. Esse é o melhor fone gamer do mercado. Ah, e eu vou abrir com esse bagulho aqui porque eu vou comprar essa porra desse fone aí. Ah, tá metendo louco. Se for ruim, se for ruim, vou xingar. Vou fazer um vídeo xingando. O Yuri Louco? Tá ligado? Porque ele... Mas é o Yuri Louco fazendo a propaganda? É o Yuri Louco fazendo a propaganda. Eu não sei, mano. Deixa eu ver. Vamos ver se é ele. Mas eu acho que é ele. Estou vendendo esse fone na minha própria loja. A loja Zenit. Então bora pra um review. Ele tem um design incrível com muito LED. Tem mais de 24 horas de bateria com as cargas do case. Essa é a parte que conquista o Jamal. Porque eu mesmo... Eu comprei um mouse gamer lá de quase 200 conto e eu apago ele toda vez que eu vou jogar. Não gosto de luzinha. O headset é o fone com o fone também. E o segredo desse fone é tocar quatro vezes nele pra ativar o modo gamer. E nesse modo o fone fica com uma latência mínima. Então, mano. Eu não uso fone pra jogar por causa do que eu odeio usar headset. Então quando eu vi isso, aqui ele me ganhou. Tá ligado? É, se for ruim eu vou te xingar. Então, vamos lá. Vai comprar mesmo, pai? Eu vou comprar mesmo. Tava barato. Não, não tá caro assim. Porque o fone do iPhone é um conto e pouco, mano. Dois contos, tá ligado? O fone que ele tá vendendo é 117. Não, aqui se você for comprar um kit de iPhone, que é aqueles carregador, aqueles bagulho e tudo do iPhone, você vai comprar outro iPhone. É, você vai comprar outro iPhone. Aí eu vou comprar esse aí que eu tô precisando mesmo de um. Porque o fio, mano, vou te falar, o fio do iPhone, mano, é o melhor fio que existe, porque eu perdi as contas de quantas vezes eu já bati, já passei com a bicicleta pra cima. É o original. Comprou quanto? Comprou quanto? Não, esse aqui eu ganhei de um inscrito, acredita? Trampa na loja do iPhone. Aí eu pedi pra Cleide comprar, o cara reconheceu a Cleide, falou, caraca. Ela falou, não, vim comprar um fone que o Alessandro quebrou o dele. Ele falou, não, não vou comprar não. Pode mandar pro negão lá que fala que foi eu que presenteei, que o trampo dele é da hora. Mas ele é o dono? Sei lá, ou se ele fez um caixa a dois. Olha só, caiu. Pode levar, olha que é dele e tal. Aqui, vou jogar na mochilinha, você não diz nada. Eita, caiu um fone na sua mochila, era seu, né? Caralho. Não sei. É mesmo, não é boa pergunta. Caiu um fone na sua mochila, é seu? Mas vamos lá, o Yuri e o Bloezão. Que eu sempre quis entrar pra política. E a gente combinou dele virar meu assessor e eu me pré-candidatar a um cargo eleitoral, a um cargo aqui em São Paulo. E ele falou, mano, vamos fazer o seguinte, vamos ser ganancioso, se pré-candidatar a prefeito logo, tá ligado? E eu falei, tá, beleza. Então vamos começar? Vamos começar. Aí ele começou, ele lá do outro lado do Brasil, ele começou a me mandar um monte de ordem. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Eu falei, não. Ele, por que não? Se você vai entrar nessa luta comigo, nessa campanha comigo, você tem que estar em São Paulo. Porra, tu tá lá no outro lado do Brasil. Eu não vou entrar nessa luta contigo. Aí eu faço tudo que tu manda, aí tu não vem pra São Paulo e no final tu me abandona, me larga sozinho. Quando você estiver em São Paulo, aí eu meto as caras e faço tudo. Então você foi abandonado. O Bluezão já se meteu com a raluca. Ele não aprendeu nada, velho. Isso não trouxe uma experiência pra ele. Sabe o que eu tô imaginando na minha cabeça agora? O cara na casa dele, três da tarde de um sábado, sem nada pra fazer, chamando uma notícia. E aí vem uma propaganda do Bluezão. Na aba lá, tipo, deve ter... Pique YouTube, né? Relevante. Vou ser prefeito em 2020. Aí ele para, tipo, ele para de chamar uma. Ele, oxe, Bluezão. Bluezão. Cara, ele... É o único cara que pode fazer propaganda no X. Aí ele clica e fala, caralho, velho. Não vou nem chamar uma. Vamos ver, ó. Vou votar no Bluezão. Eu sou a São Paulo, não. Desisto, não quero mais, não. Faz sentido eu entrar no bagulho e o cara lá do outro lado do Brasil não vinha aqui batalhar junto comigo. O cara só tava me enrolando, eu tô arrumando uma proposta melhor e me abandona. E me mandando fazer um monte de parada. Se bem que eu acho que eu ganho, mas tudo bem. Aí, vamos lá. Você acha que você ganha? Eu sou o primeiro prefeito do bagulho que você não faz. Inclusive, você tava comentando com o Bill que você acha que ganha, né? Porque você viu muitas pessoas nada a ver ganhando, né? Conseguindo entrar aí, né? Como você falou... Quem que você falou mesmo? Tiririca, Alexandre Frota, aquele Gião do Big Brother Brasil. E você não se considera uma pessoa nada a ver também que nem eles. Você acha que você é um passo à frente. Não, eu sou pior que Tiririca. O Yuri tá fazendo... O Yuri tá tentando... O Yuri tá tentando levar muito a sério. Ele falou, mas não vou zoar. Não quero ser jornalista. O Yuri tá fazendo o papel de jornalista. Eu tenho o sonho de ser o William Bonner. Ele tava fazendo força pra conseguir fazer o papel de jornalista. Ele tá mais sério que o William Bonner. Só de ódio. Ah, mano. Tá a merda que tá. Então vamos botar na mais merda que existe. Então, pera. Então, você tá se candidatando. Acreditando que você vai piorar a situação. É isso? Não, eu não vou piorar a situação. É aí que tá. Ninguém acredita em mim. Mas eu quero fazer uma coisa séria. Sabe por que eu quero fazer uma coisa séria? Porque tudo que aconteceu na minha vida... Eu procurei... Já viu o tanto de ataque que eu sou? Sim, você tem muitos haters, cara. Realmente, eu entro lá no canal do seu YouTube sobre você como pré-candidato. Eu fui ver lá. E a galera é tipo... Pô, o Apocalipse seja um milagre. De que Deus te abandone. Isso não vai acontecer. Realmente, a galera não gostou dessa parada de pré-candidato, cara. Então, mesmo assim, com todos esses haters... O pessoal falando que não quer você como pré-candidato. Você ainda acredita que vai ganhar? A galera comigo. Claro que eu vou ganhar. Se eu conseguir algum partido que cumpre minha candidatura. Aí eu vou ganhar. Por que eu sou pré-candidato? Porque eu estou me oferecendo para ver se algum partido está me oferecendo. Sabia que não se pode dizer que você é candidato? Eu sei. Não se pode. É crime eleitoral. É crime eleitoral. Você tem que pesar nessa tecla do pré-candidato. Publicamente, para ver se algum partido compra a minha ideia. Se nenhum partido comprar a minha ideia, aí nunca vou deixar de ser pré-candidato. É uma droga. Mas a gente fala quando desce. O que eu quero? Eu quero usar a minha experiência de vida. Minha vida inteira eu fui maltratado pela minha família. Todas as mulheres que eu arrumei na minha vida, a maioria me maltrataram. Ninguém me ajudou. E tinha um cara que nem o Bluizão. Ele conseguiu mulheres. Ele não pode reclamar dela maltratar. Ele tem que agradecer, mano. Tá ligado? É igual o Gordão da TJ falando. É, mas ele tem que agradecer, mano. Gordão, só de você estar com a mina. Você já tem que agradecer, irmão. Tá ligado? Eu sou perseguido. É, mas abandonar é direito dela. Eu sou perseguido há 13 anos. Eu sou perseguido há 13 anos na internet. Fui na polícia, fui no Ministério Público, procurei advogado, procurei promotor, procurei juiz, procurei... Ninguém me ajudou. Então eu quero usar essas minhas experiências de vida, quero usar minhas experiências de vida pra poder criar leis pra que as pessoas não passem pelo que eu passei. Olha o que eu passei por último. Tu viu o que eu passei por último? Ah, você tem que se candidatar ao Senado. Você quer criar leis pra barrar qualquer coisa? Você se candidatar... Esse é o nível do brasileiro. Eu vou me candidatar, eu sou pré-candidato a quê? A prefeito. Mas pra quê? Não, porque eu sofri na vida e quero criar leis pra ajudar isso e aquilo. Tá, você tem que se candidatar ao Senado. Eles criam leis. Tá ligado? Último. Não, não fiquei sabendo. Não fiquei sabendo que estão te chamando de cafetão, mas essa história eu realmente não fiquei sabendo não, no seu desenrolar, mas... A galera que te chama de cafetão nos comentários. Cara, eu tava vendo lá no vídeo pré-candidato, a galera falando que isso é o cafetão. Ah, já viu algum anúncio meu na internet? Não, cara. Algum vídeo meu oferecendo mulher? Não, não, não. É a galera que tá falando. Sou eu. É a galera que fica falando. Então, isso tem que acabar, mano. Não é alguma coisa de tudo. Não é alguma coisa de... Assassin... Caralho, mano. Faustratos com animais. Faustratos com animais é milhares, essa. Teve um cara que se candidatou a deputado. Deputado? Acho que até o Gabriel Monteiro foi pra cima do Bluizão também. Se eu não me... Ou foi o Gabriel Monteiro... Agora eu tô na dúvida. É, ou foi o Gabriel Monteiro, ou foi um cara que ele é lá do sul, que ele mexe com esse bagulho de causa animal e caramba também. Acho que foi o Gabriel Monteiro. Foi o Gabriel Monteiro, né? O Gabriel Monteiro tava atrás dos animais, tipo o Luiz Amel. É, essa fita mesmo. É, é ele que... Gabriel Monteiro foi fase e fase. Ele teve uma fase... Fase e fase. Fase dos E-Box. Fase do Jogo do Bicho. Fase dos animais. Fase do... Fase das novinhas. Fase dos médicos. Fase das novinhas. Fase das novinhas. Fase das novinhas. Não, o que eu quero lutar inicialmente é por direitos iguais. Verdadeiros direitos iguais, homens e mulheres. O mundo que a gente tá vivendo, mano, só é mulher que tem direito, só é mulher que tem vantagem. Já ganhou os Redpill. Já ganhou os Redpill. Já ganhou os Redpill. Já ganhou os Redpill. Ele já tem um público. Ele já tem um público. Já tem um público. O homem só se ferra. Olha o caso da Bely Belinha. Tu viu o caso da Bely Belinha que estourou aí agora? Não, Gabi. Nem isso eu tô sabendo, velho. O que aconteceu? A Bely Belinha é menor de idade. Ela só vai ficar menor de idade ano que vem. Ainda falta um ano pra ela ficar maior de idade. A mina vive há anos. Até PEC na internet a mina vendeu. Sempre escondendo a idade pra todo mundo achar que ela é maior de idade. Aí, agora que ela ofereceu bebida pra uma criança menor de idade, o Ministério Público decidiu investigar. Tá investigando a mãe dela. Porque a Bely Belinha é menor de idade e ela não pode pagar por nada. Quem tem que pagar é o adulto. É o responsável. Não, na verdade ela pode pagar, mas ela não paga do jeito que pagaria um adulto. Do jeito que pagaria um adulto. Não é o adulto que vai pagar. Se fosse assim, não tinha febência. Só tinha pais e mães presos porque o menor fez merda, né? Mãe dela, que é a responsável legal por ela, que tem que tomar conta da filha. O que ela fez? A culpa não é minha, não. A culpa é do pai dela que foi embora anos atrás. Porra, mano. Não faz sentido. Se ela mora com a mãe, quem tem que cuidar dela é a mãe. Quem tem que impedir ela de fazer merda é a mãe. Quem tem que deselar dela é a mãe. O lance do pai que tem que ir embora é pensão alimentícia. Política é foda, né, mano? Política é foda. Ele mal entrou na política. Ele nem entrou ainda. Ele já ganhou um público. Ele já ganhou um público. Já ganhou um público. A culpa disso é se ela não entrou na justiça pra pedir pensão alimentícia. Porque quando a mulher entra no pensão alimentícia, a mulher ganha na mesma hora. Na mesma hora, ganha. De repente, não entrou na justiça pedindo pensão alimentícia, porque não deve ter certeza que o cara é o pai da garota. De repente, não deve nem saber quem é o pai da garota. Aí, de repente, o cara pede um DNA, dá negativo e ela, ó... Vamos sair, mas aí o que acontece? Ela que é uma mãe que é responsável, deixa a velha da linha fazer a merda que quer, tá jogando a culpa no pai. Ela largou ela há anos e anos atrás, sendo que não é o pai. É, o Yuri tem que tomar um xarope também, tá tossindo até uma... Você não é eu, outro dia, no resenha, o soluço, velho. Que é uma responsável legal pela Bela e Belinha. Não é o pai que toma conta. A Bela e Belinha não mora com o pai. Então, não tem como culpar o pai. Mas você, a mulher, sempre arruma um jeito de botar a culpa no pai. Sempre arruma um jeito de botar a culpa nos homens, sabe? É tipo uma mulher que vai pra uma balada, aí chega lá, ela conhece dez caras... Mano, você já pensou o plot twist do Blueezão viral representante da galera Redfield, velho? Mano, isso seria foda. Tá ligado? Ele não tem dente, ele não tem shape, ele não tem gilete na casa dele pra fazer uma barba legal. Ele seria o quê? Ele não seria chedi? Ele não seria... Ele seria incel? Ele é gordinho. Será o incel o cara que se sente feio? Não, o incel é o cara que não se relaciona com mulher. Assim, não do tipo normal, tá ligado? Só GP e só. Se relaciona o mínimo possível. Então ele seria... Ele já não seria ele, porque ele come uma galera. Ele come... Ele ganha dinheiro comendo uma galera? Imagina ele não seria, porque ele não passa pano também. Não, e ele come uma galera ganhando dinheiro com isso, velho. É, então... Aliado? A galera que normalmente gosta desses bagulhos paga. Vai ter que inventar uma clássica. Vai ter que inventar uma clássica. O Blueezão ganha, aliado. E tinha logo um DJ, né? O editor do Yuri é um DJ, você viu? Cada vez que o Blueezão fala uma palavra... Ele tentou ser um DJ boy, ele não conseguiu, só virou editor de vídeo. Ele tentou ser DJ, ele não conseguiu. Eu não sabia o que estava fazendo. Ela reparou que toda vez que uma mulher pega fazendo merda, ela fala que o número 1 é do homem, e o número 2 é porque ela estava bêbada e não sabia o que estava fazendo. Isso não é culpa do homem, mano. Eu discordo que é tudo. Eu acho que existem casos e casos, né? Eu discordo que seja tudo que você está falando desse jeito. Ou então ele só é sensato mesmo. Eu discordo, mas... Calma, sua campanha ainda não começou. A minha plataforma eleitoral será os verdadeiros direitos iguais de homens e mulheres. Eu quero lutar por igualdades, homens e mulheres, as verdadeiras igualdades, sem que ninguém sempre tivesse beneficiado, homem ou mulher, não estou do lado de ninguém. Não estou do lado do homem e não estou do lado da mulher. Aí perdeu dois públicos. Aí perdeu os dois públicos. Agora ele está no público LGBT não binário. Exatamente. Aí você só vai ganhar os não binários. Do lado dos direitos iguais. Certo. Tem que haver igualdade por os dois. Será que o Buleu é de direita e de esquerda? É isso que eu quero. Eu quero as verdadeiras igualdades. E eu quero lutar por outra hater de internet. Eu quero acabar todos os haters da internet. Todos. Hater de internet tem que acabar na marra. Com o prefeito. Essa marra é prisão? O que seria já? Uma multa? O que seria para você o ideal? Excelente pergunta. Se tudo que o nego fizer é botar prisão, todo mundo reclamando que o presídio está lotado. Vamos botar todo mundo na prisão? Tem que ser impedido de acessar a internet. Ah, não esquenta não. Já estão fazendo isso já. Agora está o Lula falando assim, Bulezão, seu pedido é uma ordem. Ele acha que já estão fazendo isso. Aí está um moleque lá falando, Bulezão, eu já não consigo, Bulezão. Já está acontecendo já. Hater ou um hater mais leve ou mais pesado? Depende do que ele fala. Não, pode. De hater pesado é hater leve. Não tem hater pesado é hater leve. Não tem crimezinho nem crimezão para isso aí. Mas esse hater que eu fiz contra ela foi leve. Foi tão leve. E ela? Sabe se ela achou que foi leve? Não tem que ter hater nenhum. A própria palavra hater já é ódio. Não tem que haver ódio. Tem que acabar com a cor de ódio. Ódio zero. Criminaliza o discurso de ódio. Tem alguém lá agora falando assim. Caralho. Vamos usar esse vídeo do Bulezão para falar. Ah, está vendo? O amor. Está vendo por que a gente precisa passar a PL das fake news? Por causa disso. Porque o amor precisa vencer o ódio. Olha o rapaz aí. Pode ver pela cara dele de Halseixas. Ele está na internet há 13 anos. Ele entende o que ele está falando. Já vamos chamar até o Bulezão para falar isso. O cara chegar então no teu vídeo e falar, por exemplo, que teve a polêmica do cachorro. Bulezão, acho você um cuzão, um lixo. Não gostei que você deu cebola para o cachorro. Esse cara então merece a punição. Você acha maneiro de xingar os outros? Você gosta de ser xingado? Bom, acho que depende do caso, cara. Acho que a pessoa tem o direito de xingar dependendo da situação. Ah, a pessoa tem o direito de xingar. Saber que xingar se qualifica em crime de injúria? Peraí, mas não é porque é lei que eu não acho que eu não posso ter direito. Ah, que eu não acho que eu posso achar. Não é porque é lei que eu não tenho o direito de fazer. Não, 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 Bulezão. Não é porque é lei que eu não posso achar que deva ter direito. Isso que você não está entendendo. Por exemplo, você achar é uma coisa. O teu achar não quer dizer nada. Tem que obedecer a lei e ponto. Acabou. Se você quer mudar isso, entra para a política você. Tem xingar. Certo, não pode xingar. Pior que o que ele falou tem razão para caralho. Peraí, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui que o que o Bulezão falou, ele tem razão para porra. Cara, mas você achar é uma coisa. O teu achar não quer dizer nada. Tem que obedecer a lei e ponto. Acabou. Ah, tá. Se você quer mudar isso, entra para a política você. Tem xingar. Certo, não pode xingar. Não pode botar um xingar. Não pode xingar. Nem babaca. Nem babaca. Não, não. Não pode xingar. É, mas você tem o artifício de bloquear a pessoa. Tá ligado? Você pode bloquear a pessoa. Você pode bloquear palavras. A pessoa não vai conseguir escrever com palavras. Você pode bloquear um monte de coisa. É mesmo que você pode bloquear palavras. A questão para mim é muito mais de você ter como a plataforma da capivara de quem é essa pessoa. E a plataforma sabe. A plataforma pode meter o louco de, ah, ele fez um perfil fake. Mentira. O Google sabe quem é todo mundo aqui nessa merda. Tá, não pode. Você quer ser xingado? Você gosta de ser xingado? Não ligo muito, sinceramente. Eu vejo isso como assim, você entra numa lotérica, tá ligado? Você entra numa lotérica. Aí você tá lá pagando sua conta, tá ligado? Aí vem um cara e dá um rodo em você. Vem um cara, dá um rodo em você, você vai lá, cai no chão e izou o pulso, por exemplo, tá ligado? Você izou o pulso. O cara pega e sai correndo. Se você entra na justiça para tentar achar aquele cara, você consegue fazer com que a lotérica dê as imagens para você poder identificar aquele cara. Você entendeu? E tipo assim, não existe nem discussão sobre isso. É uma coisa normal. Quando se trata da internet, aí vem essa discussão. Que aí fica, ah, mas as plataformas têm o direito de esconder isso e aquilo. Não, não tem o direito, caralho. O cara cometeu um crime, o cara pegou e passou o rodo em mim, eu zoei meu pulso. Quero processar esse cara. O cara tem que dar as imagens, entendeu? Ele pode não dar por bem, você chegar lá e pedir as imagens, ele fala, ô irmão, não vou te dar as imagens por isso, por isso, por isso, tal. Aí você fala, não, beleza. Aí vem o juiz e com uma ordem, tipo, eu esqueci o nome da ordem, intimação. Não, eu esqueci o nome. Porque com a ordem do juiz é como se quebrasse aquele seu argumento. Que você fala, não, agora eu tenho que entregar aquele momento ali em que o cara passa o rodo pra identificar o cara. Hoje, isso não existe com a internet. E quando existe, é tipo assim, mano, é mó treta um juiz conseguir, porque aí vai passando de um pro outro, tal. Por isso que a gente me mexe no começo, né, agora não, né. Você vê essa coisa de, por exemplo, caiu o WhatsApp. A primeira vez que caiu o WhatsApp foi porque os caras estavam atrás de uma quadrilha que mexia com corrupção de menor, no Carar 4. E o WhatsApp não queria dar a capivara dos caras. Aí o juiz falou, beleza, pegou e tirou o WhatsApp do ar. Foi quando o pessoal começou a falar em Telegram, né, tá ligado? Só que hoje, óbvio, os juízes estão abusando desse negócio e usando pra qualquer coisa. Mas passou o WhatsApp? Não, não era só o WhatsApp. Tinha que passar, parece que era um monte de coisa que a polícia tinha pedido, tá ligado? Mas eles passaram? A polícia pediu direto pro WhatsApp, o WhatsApp falou não por causa das normas e tal do WhatsApp. Aí os caras foram lá, entraram na justiça e o juiz deu uma ordem, falando aqui, ó, tô mandando. Aí os caras falaram que não, aí o cara falou, beleza, tira essa merda do ar. Tá ligado? E foi, tipo assim, a primeira vez que o WhatsApp caiu. Não, mas aí saiu do ar e quando voltou... Não, quando voltou os caras deu tudo. Entendeu o BO, né, de tirar... Eu acho que cinco horas fora do ar, uma coisa assim. Foi muito rápido, entre aças, né, porque pra quem trabalha é... Cinco horas é uma eternidade. Pra quem trabalha é uma eternidade, tá ligado? Depende da pessoa, né? Você não liga. Ah, eu não ligo muito, não. Eu vou tirar o sábado pra ir pra liberdade. Na liberdade eu sou rei. Vou fazer a liberdade inteira de xingar. Vamos ver se tu vai gostar. Bom, pode fazer lá. Liberdade inteira de xingar. Não, você vai comigo. Você vai comigo. Yuri, Paulo. Você pode me bater, né? Porque aí... Eu vou morrer. Vamos lá, vai. Eu e você lá. Eu vou falar, galera, aqui, ó. Eu sou rei na liberdade. Esse é o Yuri Ló. Mas é esse onde tá o problema, ó. Porque você tem a injúria. E você não consegue acertar a injúria no fulano. Por quê? Porque você tem esse problema com as redes sociais. Você pode chegar no juiz com a capivara de tudo. Tá certo. Eu já conheci gente que conseguiu, tá ligado? Conheço gente que conseguiu. Conheço gente que processou a pessoa. O cara pediu, pelo amor de Deus, pra não ser processado e tal. Não sei o quê. Mas, tipo assim... É que tem gente que tem que ir. Tá ligado? Ter o conhecimento. Ter o conhecimento de quem... Tá ligado? Ter intimidade com a pessoa e consegue. Mas não é todo mundo que consegue, não, mano. Ter xingado por todos vocês no bairro. Sim. Eu quero ver que tu aguentasse. Beleza. Não, tudo é. Eu já sou xingado toda hora mesmo. Não tem problema nenhum. Principalmente eu vivo na tua cara. Centenas de pessoas. Sabe qual é o teu problema? Eu vou dizer o teu problema. Que tu é um playboyzinho boa pinta. Tu é um playboy bonitinho. Tu é um playboy que tem uma aparência bonita. E tu acha que tudo é... Criado a leite com beira? Só faltou aí pra leite. Você não sofre discriminação. Criado a um mal time? Ninguém te ataca por tu ser feio. Ninguém te ataca por tu ser banguela. Ninguém te ataca por tu ser pobre, ferrado, furtido. Porque tu não tem cara de pobre. Ah, não. Na moral, na moral, na moral. O Bluêzão. O Bluêzão. Não é mais pobre, velho. E ele podia dar um tapa nessa lata dele. E ele podia. É porque... Ele podia. É o personagem dele. É, ele ganha com a lata. Ele ganha com a lata. Calma aí. Isso aí, mano. Um barbeiro. Leva no barbeiro a pampa aí. Você não tá fudido, diga. Bluêzão, tem pobres e pobres no Brasil. Leva no barbeiro a pampa. Vai ali na academia, aqui embaixo do viaduto, tá ligado? Pobre hoje, pobre no Brasil, é quem tá recebendo um salário mínimo pra menos. Vai no dentista aí, faz uma ponte aí, já resolve esse outro problema também. Isso aí tem caso e tem caso. É, tem caso e tem caso. Na sociedade atual, quem é bonitinho é elogiado, é acramado, é o meu... Pô, mas ô, Buzão, mas aí você tá entrando em dois contextos... Esse cabelo do Cláudio mesmo tá bem arrumadinho, ó. Porque teve uma época... Mas aí o senhor joga hate nisso também, porque o senhor não gosta de gente feia. É. O senhor tem um preconceito com gente feia. Teve uma época que ele parecia um jamal com esse cabelo aí, vai. O senhor tem preconceito com gente feia, vai. Eu já percebi isso. Eu não, mano. Só tenho preconceito com gente chorona. Contextos diferentes. Aí pelo quarto desse mano aí, ele não é boi porra nenhuma. O acidente fica com a cara de formata, e todo mundo te chamar de aberração, aí eu quero... Não, não, mas peraí, Buzão, mas aí você interpretou completamente errado o que eu falei, cara. Eu não disse que a pessoa tem o direito de chegar em você e falar, opa, tu é uma aberração, eu te meto um monte de suco. Eu tenho direito a xingar. Não, não, eu falei que depende do contexto. Eu falei, por exemplo, a gente tem uma pessoa chamada, sei lá, irmã, vai. A gente tem uma pessoa chamada irmã, e esse irmã, ele vai lá e... Essas caras. Você acha que ele tem o direito de ser xingado? Ninguém tem que ser xingado. Tem um cara que... Ninguém tem que ser xingado. Por isso que existe justiça. Eu acho que pode ser xingado sim. Eu acho que tem que ser xingado sim. Você quer um mundo cheio de justiceiro? Buzão, então vamos lá. Então se você é tão contra xingamento, então por quê? Parece que eu tô assistindo Monark, velho. Não é? Não parece que eu tô assistindo Monark e o Bluizão é o Monark, velho. Você xingou o pai solteiro. Por quê? Eu cometi crime de injúria naquela época. Ah, então você acha que você tinha que ser punido, então? Sim. Todo mundo que comete crime tem que ser punido. Sim. Buzão, bluizão, bluizão. Esse é um caminho tortuoso. E quando você me xingou também, por conta que eu comprei essa cadeira aqui? Tem que ser punido. E quando você xingou? E quando você meteu o louco sobre o coelho e a mulher dele? Tem que ser punido também. Caralho, como é que você saiu tudo isso do Bluizão? Ele tava tipo com a lista, tá ligado? O bagulho começou na candidatura e agora tá tipo assim, o arquivo confidencial do Bluizão, tá ligado? Todo mundo me xingou de ser punido. Em algum momento eu falei que eu tô acima da lei? É, mas não é o Estado que tem que intervir. É o ofendido que tem que provocar o Estado. Nossa, isso é louco. É assim que funciona. Do jeito que eu... Não sei se a ideia do Bluizão é essa. Mas do jeito que ele dá a impressão, ele dá a impressão que ele tá, por exemplo, ó, tá os dois aqui discutindo, certo? Tá os dois. Ele e o Yuri tão discutindo. Aí o Bluizão vai lá e fala esse monte de palavrão que ele falou pro Yuri. Vai se foder, vai isso, vai aquilo, vai aquilo outro. Se o Yuri se sentir ofendido, ele tem termos legais que ele possa usar contra o Bluizão. Tá ligado? Mas aí o Yuri tem que sair da casa dele, procurar um advogado e pá, processar o cara 4. O que não pode, tipo assim, esse corte é jogado na internet e vir o Estado do nada e dizer assim, ai, não gostei do jeito que o Bluizão falou com o Yuri. Tá ligado? Esse moleque não parece o John Wick, mano? Ah, não, aí eu já não achei não, mano. Toda live que eu faço, toda live, todo vídeo que eu faço falando sobre as falsas acusações que ele fala contra mim, eu sempre falo que existem três coisas que eu comendo fora da lei. que é injúria, que é impossível ninguém xingar uma pessoa, calúnia, é impossível a pessoa não fazer popoca e difamação. É impossível alguém não falar mal de ninguém. Eu assumo, eu assumo isso. Eu não falo mal de ninguém. Pelo menos não com a câmera ligada. Não, mas não, 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 não. O resumo do Bluizão aí, o resumo do Bluizão, para nós ficarmos uma internet. O Bluizão, mano, é o brasileiro em pessoa, né? O brasileiro é isso aí, ó. Você sai na rua, você encontra um Bluizão. O quê? Eu encontro uns 30. E não tô nem falando da galera que fuma um crack, mano. Tô falando da galera lá na Paulista, que tá entrando no banco. Que tá de terno e gravata. Eu encontro uns 30 Bluizão lá. Tá ligado? Com esse mesmo papo. Com esse mesmo papo, irmão. Eu encontro o Bluizão milionário, eu encontro o Bluizão pobre, eu encontro o Bluizão nesse mesmo papo. A galera que falava assim pra mim. Negão, você acha que vai dar certo ficar na frente dos quartéis? Porra, uma coisa é o Kaique me perguntar isso. Uma coisa é o Kaique, que é totalmente... Tem a cabeça totalmente fora do mundo político. E todo mundo acha que ele entende pra caralho, pai, sabia? É, todo mundo acha que você entende pra caralho, por minha causa. Caralho, mano, mas você entende pra caralho, por causa do seu pai. Outra coisa, mano, outra coisa é o cara que eu sei, tá ligado? Que ele tem, tipo, uma empresa gigantesca, um caminhão e o caralho. Ele me fazia esse tipo de pergunta. Quando ele tem, tipo assim, mano, 200 funcionários. Irmão, 200 funcionários. São 200 famílias que tem na sua mão. Quando ele tem mais de 50 anos. É, quando ele tem mais de 50 anos, irmão. Agora, você tem 50 anos de Brasil. 50 anos de Brasil, você viu, você viu de tudo. Você viu de tudo. Você viu de tudo. Você sabe o que é você comprar pão e ele custar um preço de 10 horas da manhã e 5 horas da tarde ele custar outro. Você viu esse Brasil. Então, como que você viu esse Brasil? Você me faz esse tipo de pergunta. Tá ligado? Como? Você foi congelado numa boa parte do tempo da sua vida. Meu Deus do céu, velho. Aí eu olho assim. Aí por isso que eu falo. Quando eu falo assim, mano, eu vejo bluizões todo dia. Pra mim, o bluizão representa pra caralho o Brasil. Ah, porque eu sou xingado, porque eu sou feio, porque eu sou gordo, porque eu sou mago, porque eu sou sem dente, porque eu sou pobre, porque não sei o quê. Aí eu olho assim, eu falo, mano, tu já tem uma graninha pra ir num dentista da hora, tá ligado? Procar a lata. Você tem uma graninha pra cortar o cabelo a pão. Você não é burro. Você não é burro. Você não é burro. Você não é burro, tá ligado? Já começa por aí. Você é inteligente. Então, tipo assim, você tem uma condição de estar mais informado e pá. O brasileiro é isso. Eu vejo esse tipo de brasileiro aí todo dia, tá ligado? É a discussão que a gente teve aqui outro dia dos cambistas. É igual quando você vai discutir alguma coisa com a pessoa, aí a pessoa fala, mas você se informou onde? Ah, eu vi na Choquei. Eu vi na Choquei. Aí eu falava. O meu problema nem é o vi na Choquei, sabia? Ah, pra mim é burrice, velho. Sabe por que o problema não é eu vi na Choquei? Porque normalmente a Choquei coloca o negócio e na parte de baixo, ela coloca o link da onde ela pegou aquilo ali. Já até pra não ficar com o BO pra cima dela. Já é uma malandragem isso. Que eu também uso, tá ligado? Que é tipo assim, eu falo uma parada e boto embaixo assim, ó, fonte, tal lugar. Mas ela mostra só um lado, ela não é imparcial. Mas aí é o seguinte. Ela não é uma página imparcial. Ah, e quem leu é preguiçosal. Porque primeiro, se você se informou só pela Choquei, tu é preguiçoso. Então, não, mas tem pessoas assim. Tu é preguiçoso. Tem pessoas que se informam só pela Choquei e quer debater... Se você não tem coragem de ler embaixo de onde vem a fonte e se informar um pouco... Estamos na ira da internet, Kaique. Eu sei o que é ter que pesquisar alguma coisa e na biblioteca. Eu sei o que é ter que pesquisar alguma coisa e ter que levar um caderno pra eu poder copiar aquela coisa ou ter que xerocar aquela coisa. Porra, tá na internet, caralho. Você pode pesquisar o que você quiser aqui. Você tem o mundo aqui, ó. Eu sei o que é ter o mundo numa enciclopédia dessa grossura. Com vários livros aqui, com Bhaskara. Tá ligado? Que era o nome da enciclopédia. Eu sei o que é isso. Sua avó comprava todo ano pra nós. Todo ano trocava enciclopédia lá de casa. É aquilo, né, mano? Posso fazer uma pergunta antes de acabar? Jogo rápido, porque já deu meia hora de... O senhor vai comprar uma joia pra Cleide dar minhas joias? Não. Não, não sou fã desse negócio de joias. A gente já tem escola das crianças pra pagar. Isso sim é importante. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto. É nóis.